Olá gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para passar para vocês mais uma das nossas receitinhas que é rápida, fácil e deliciosa. E hoje eu vim trazer para vocês como eu faço um bolinho de arimpim com calabresa que é uma verdadeira delícia. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês como fazer essa receitinha deliciosa de hoje. E os ingredientes de hoje é rápido, é pouco e é básico. Nós temos aqui um quilo de arimpim que eu já descasquei, já lavei, já tirei aqueles gominhos que fica aqui, uns raminhos que fica aqui, tirei. Tenho aqui também uma calabresa que pesa mais ou menos 300 gramas, uma cebola pequena e três dentes de alho. E os outros temperinhos eu vou mostrar para vocês depois quando eu estiver refogando o nosso recheio, tá certo? Vamos lá então aqui agora. E aqui gente, vamos colocar aqui ó, liguei o fogo vamos colocar aqui o nosso arimpim para cozinhar, tá? Estou mostrando assim que é para vocês verem, tá gente? Porque tem gente que sempre pergunta Ah, e o que faz? Como é que faz e tal? Não sabe, aí eu estou mostrando. Ó, vou colocar aqui logo o sal, tá? Vou fechar a panela e deixar cozinhando aí de 20 a 30 minutos, a depender do seu arimpim. Se ele for molinho uns 15 minutos, tá ok. De 15 a 20 minutos, tá ok. Mas se ele for um arimpim um pouco duro, vai levar aí uns tempinhos a mais uns minutos a mais para poder cozinhar. Vou botar aqui, vou deixar e eu falo para vocês depois o exato minuto certinho que ficou aí, tá? Oi gente, aqui o arimpim já cozinhou, tá ó, tá bem cozido. Agora eu vou tirar daqui porque ele precisa ficar sem água nenhuma, ele tem que ficar seco. Vou tirar todinho daqui e já vim mostrando para você que esse arimpim aqui, nós vamos tendo que amassar ele todinho, tá? Para ele poder, é, a gente fazer o nosso bolinho. Bem gente, agora vocês já tem que pegar o arimpim, tá? Ele sequinho, sem líquido nenhum, sem água limpa nenhum e vamos, é, amassar ele assim, ó, como se fosse fazer mesmo purê, ó. E ele ainda quente, tá? Porque se você for fazer ele com ele frio, não vai conseguir, tá? E se você passar ele no processador, também não vai dar certo, porque vai ficar uma liga e não vai dar muito certo aí seu bolinho. Então tem que fazer com ele assim quente, ó, ou com garfo. Se der para fazer com garfo, você pode machucar com garfo, mas se não tiver garfo, tem que ser assim, ó. Você pega o batedor aí de carne, ou um socador desse aqui, um pilãozinho desse aqui, e vai amassando eles assim todinho, amassando bem. Melhor se tivesse uma máquina, né, de moer carne, ali seria ótimo, mas como eu não tenho, a gente tem que fazer assim para ver se a massa fica lisinha. Eu vou fazer aqui nesse arimpim todinho, gente, e depois eu volto para mostrar para vocês como ficou, tá? Vou tá fazendo em todo ele. Bem, gente, aqui já tá o nosso arimpim, ó, já amassei todinho ele, tá? Não vai ficar totalmente com a massa bem lisinha, gente, porque não tem como. O arimpim, ele é um pouquinho durinho, entendeu? Então vai ficar uns pedacinhos. Para a massa ficar bem lisinha, teria que passar naquela máquina de carne. Mas como não tenho, assim também dá certo, tá? Vou reservar ele agora e vamos preparar agora o nosso recheio, para depois a gente vir com a montagem do nosso bolinho de arimpim, tá certo? Eu não lembro se a senhora falou, mas tem que estar quente, né mãe? É, para fazer esse processo aqui de amassar, ele tem que estar sequinho, sem água nenhuma, tá? Bem sequinho e porém quente, porque se esfriar não tem como fazer isso aqui. Aí você vai ter que realmente se esfriar, ter a máquina de carne para poder processar ele. E se você for processar no processador, não vai dar certo, porque vai ficar uma massa liguenta e você não vai conseguir fazer seu bolinho, tá certo? Gente, aqui agora vamos colocar a calabresa, tá? Aquele gome de calabresa que eu mostrei para vocês, vamos colocar aqui na frigideira aqui para poder isso aqui refogar bem. Ó, só passei um pouquinho só, gente, de óleo no fundo da frigideira para não pegar, não agarrar, mas não precisa botar muito óleo, porque a própria calabresa vai soltar o óleo dela, tá? Então a gente vai refogar bem essa calabresa aqui, quando ela estiver bem refogadinha eu venho para mostrar para vocês para colocar o alho e a cebola, tá certo? Aqui, gente, ó, já refoguei a calabresa, agora eu vou colocar aqui o alho, os presentes de alho que eu mostrei para vocês no início. Deixa esse alho aqui dar uma refogadinha também aqui. Bem, gente, agora eu vou colocar a cebola. E vamos deixar aqui essa cebola refogar. Bem, gente, aqui ó, já está bem, ó, bem refogado isso aqui. Agora vou colocar meia colher de chá de orégano. Isso aí é um temperinho a gosto, tá? Se você quiser botar na casa de vocês, deixa e coloca. Se não quiser, não coloca, mas fica bem saboroso, tá? E aqui eu vou desligar aqui agora e vou passar essa calabresa aqui para o papel toalha para poder sugar a gordura, tá? Para ela ficar sequinha esse recheio, tá? Aqui, gente, ó, colocando aqui no papel toalha, que é para esse recheio ficar sequinho, não ficar com muita oleosidade, ó. Tá vendo? E também esfriar, porque na hora que a gente for colocar no nosso bolinho ali, for formar o bolinho, tem que estar frio. O recheio tem que estar super frio. Então aqui a gordura passa para o papel toalha, tá certo? Daqui a pouco eu volto. Bem, gente, e agora vamos finalizar aqui a nossa massa. Vou colocar uma colher de sopa de margarina. Minha mão está limpa, tá, gente? E vou colocar, ó, coentro. Ou coentro ou salsa. Quem gosta de salsa, coloca salsa. Aqui em casa, como a gente dá preferência a coentro, gosta de coentro, a gente vai colocar o coentro, tá? Ó, vou colocar aqui. E vou misturar aqui na minha massa, que eu vou colocar a mão. Literalmente, mão na massa, tá? A massa tá morninha, ó. Vou trabalhar a massa aqui todinha, tá, gente? Na massa de aipim, gente, não precisa colocar farinha de trigo, tá? Não coloque farinha de trigo na sua massa, porque ela mesmo dá liga, ó. Aqui, ó. Ó, você tá vendo? Ó, ela mesmo dá liga. Não há necessidade nenhuma de colocar farinha de trigo, tá? Eu vou preparar a minha massa aqui toda e já volto pra montar o nosso bolinho. Bem, gente, aqui tá a massa. Vou polvilhar um pouquinho aqui. Ó, aqui já tá limpo, tá? Minha bancada tá limpa. Vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo só pra colocar a minha massa pra poder dividir ela, tá, gente? Não é pra colocar farinha de trigo na massa, não. Bem, gente, coloquei a massa aqui, agora eu vou dividir essa massa em dois, tá? Vou reservar essa aqui e com a outra eu vou fazer um rolinho, ó. 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 Um rolinho grosso, não é muito fino, tá? Ó. Vou tentar fazer um rolinho bonitinho aqui, grossinho. Tá vendo aqui? Ó. E aqui o que que vamos fazer agora? Aqui eu vou cortar pra ficar basicamente o mesmo tamanho. Quem tiver aí a balança, pesa na balança, 80 gramas, aproximadamente. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui que vai dar aproximadamente 80 gramas. Você vai abrir assim, ó, três dedos, abertinho assim, tá? Meu cachorro latindo, não se assuste, gente. Ó. Três dedos assim, ó. Tá vendo? Que assim, ó. E vamos cortar aqui, ó. De três em três. Aí vocês vão ver que ele vai dar certinho. Depois eu vou pesar pra vocês verem. Ó. Vou pesar, vou pegar aqui minha balança e vou pesar pra mostrar pra vocês. Ó, gente, ó. A minha balança tá meio doida, mas ó aqui, ó. É 80 gramas aqui, ó. Deixa eu apertar. Ó, tá vendo? Dá 80 gramas. Deixa eu pegar outro pra vocês verem. Ó, 80 gramas. Tá vendo? Todos eles vão dar 80 gramas. 81, 79, não tem problema. Um grama a mais, um grama a menos, não tem problema, tá? E aqui, gente, ó. A calabresa quase que eu tiro e não mostro pra vocês, ó. Tirei, né? Ela tirou o excesso da gordura, ó. Tá vendo? Ficou. Olha como ficou o papel, tá vendo? Saiu todo aquele excesso da gordura, da gordura. Ó. Fazer a bolinha. Se vocês quiserem fazer maior, podem fazer, mas eu acho que esse tamanho aí é o ideal, tá? Ó. Vocês vão aqui abrir, ó. Se não quiser abrir assim, vocês já podem abrir assim, porque, ó, tá vendo? Mas assim é melhor que já fica no formatinho certinho. Não afunda muito. Vem aqui com o recheio. Coloca o recheio. Ó. E aqui mesmo você já vai juntando aqui um lado ou outro, ó. Coloca assim que é pra fechar direitinho. Tá vendo que essa massa é ótima, dá liga direitinho. E aqui, ó, é só você ir formando, ó. Fechar a mão assim que ele fica bonitinho, ó. Só ir assim, gente, ó, que dá, ó. Ó, tá vendo que ele fica no formatinho bonitinho, ó, do cebolinho, ó. Não tem mistério. E aqui, o que que vai fazer? Aqui eu só passo na farinha de trigo aqui, ó. Passo aqui na farinha de trigo. E reserva aqui, tá? Pra depois ir pra fritura. Vou de novo pegar outro bolinho. Tá vendo? Eu vou terminar aqui, vou fazer com todos. E depois eu volto pra mostrar pra vocês fritando, tá? Bem, gente, agora vamos colocar o óleo pra poder fritar os nossos bolinhos. Que eu vou mostrar ali agora pra vocês, que eu já fiz tudo. E vou mostrar pra vocês. O óleo vai até cobrir os bolinhos. Acho que aqui já tá o suficiente. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Renderam 12 bolinhos. E agora vou esperar o óleo esquentar, óleo bem quente, pra gente tá fritando. Bem, gente, vamos agora fritar o nosso bolinho, tá? Óleo bem quente. Cuidado pra não se queimar. Ó. Ui! Vou deixar ele dourar, viu, gente? Dourou, pode tirar. Não precisa deixar ficar muito dourado, porque você lembra que a massa já é cozida e tudo. Então, dourou, você pode tirar, tá? Vira e tira e tá ótimo. Bem, gente, aqui, ó. Já tá douradinho, tá? Já vou tirar aqui. Eu vou fazer... Papel. É. Eu vou no papel toalha. Eu vou fazer com todos os outros aqui, gente. E depois eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Então, o processo aqui é esse. Bem, gente, aqui está o nosso bolinho de aipim ou de macaxeira com calabresa. Que está uma maravilha. E falando pra vocês, gente, que esse bolinho aqui dura na geladeira, você vai... O que que você vai fazer com ele? Você, no momento que você empana ele na farinha de trigo, naquele momento ali, você pode congelar o seu bolinho. O que que você vai fazer? Você vai pegar ele, vai levar pra geladeira, pro freezer, vai deixar ele ficar bem durinho. Quando ele ficar bem durinho, você vai tirar novamente da geladeira e vai colocar nos saquinhos. Coloca na bandeja e ele vai pro freezer, tá? Ficou durinho? Você tira, coloca tudo nos saquinhos e aí pode congelar. Se você for congelar no freezer, ele vai durar 90 dias. Se você congelar ele no congelador, é 30 dias. Tá certo? Então, assim, não tem errada. Se você quiser fazer pra vender, faça. Porque vai ser uma ótima venda. Porque esse bolinho fica uma delícia. E agora, é claro, que eu vou provar pra saber se realmente está gostoso ou não. Tá certo? E antes que eu me esqueça, pedindo pra vocês virem aqui no canal, se inscreverem e dar o like pra vocês. Acionar o sininho pra quando essas maravilhas saírem e vocês ficarem sabendo. Então, dá uma passadinha no meu Instagram e me seguirem, tá certo? Por favor, gente. É muito importante que vocês também seguirem lá no Instagram. Porque eu posto lá o que eu faço no dia a dia aqui na cozinha. Às vezes, uma receitinha rápida, básica. Eu passo por lá também, deixando também, tá? Então, agora eu vou experimentar pra ver se está gostoso. Vamos lá pegar um aqui pra mostrar pra vocês. Vou pegar esse aqui, ó. Hummm. Eu vou abrir aqui assim agora, ó. Vou mostrar pra vocês como é que está isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, gente? Que maravilha. Olha, que maravilha. Eu agora vou experimentar. Vamos lá? Vamos lá. Então, nós vamos aqui, hum, hum. 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 Limãozinho, ó. Hum. 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 dá uma chonchada assim no ketchup maravilhoso gente assim eu sou suspeita a falar então só tenho a dizer pra vocês fazerem na casa de vocês pra vocês experimentarem pra ver se realmente é delicioso ou não a massa super macia super bem temperada vocês viram lá que eu não coloquei mais sal na massa porque eu já tinha colocado sal no cozimento então assim, tudo no ponto a calabresa também tá assim, maravilhoso eu só falo pra vocês fazerem se fizer vem aqui, me fala se gostaram marca lá no instagram marca no instagram entendeu que eu reposto e assim, façam façam pra família de vocês pros amigos de vocês façam pra vender qualquer dúvida que tiver pode vir no comentário perguntar, mas não tem dúvida gente, o vídeo tá explicado tudo direitinho e é só acerto tá certo? então ó beijo no coração de cada um de vocês e até breve com mais uma receitinha que é rápida fácil e deliciosa às vezes nem tão fácil mas deliciosa com certeza vem que vem beijo no coração de cada um de vocês então beijo no coração